Agora, irmão, um punhado, né? Aí eu já jogo ela aqui, ó. Ó, escuta. Ah, peraí, esqueci. Se você tiver um pouco de azeite, ó. Se você tiver um pouco de azeite, seria bom você jogar também. Como é que abre isso aqui? Ué. Será que pode jogar azeite aqui? Vou jogar. Ó. Aí você vem e joga o frango. E aí vem e joga mais um salzinho em cima dele, ó. Não joga muito não, galera. É por isso que a população brasileira tá morrendo. Ó. Ó.